Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O ano está começando e os pais já buscam antecipar a compra do material escolar. Com a inflação em alta, muitos estão em busca daquelas promoções que vão aparecendo até o início do ano letivo. No primeiro dia útil do ano, Giovana já estava comprando material escolar nessa papelaria no centro da capital. Com dois filhos estudantes, a auxiliar de contabilidade tem uma estratégia para tentar fugir do aumento de preços. Conforme eu vou vendo as promoções, eu vou sempre comprando aos pouquinhos, porque às vezes para comprar tudo de uma vez fica muito pesado. A gerente da papelaria estima que esse ano o material escolar vai estar entre 7% e 12% mais caro. Cadernos, eu acho que algumas, as capas de 2016, os lançamentos, sim, vai ter um pouquinho de aumento. Mochila também, mas o restante acho que já dá para nós manter. Produtos importados e os que pagam direitos autorais por trazer personagens estampados na capa têm os maiores preços. Estou procurando um caderno barato, mas está difícil, da Frozen está difícil. É, tá muito caro? Tá, tá bem caro. E aonde tem, né? Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, nos últimos 12 meses os produtos tiveram um aumento de 10%. Para esse ano, a entidade empresarial projeta aumentos de 12% para os produtos nacionais e de 20% a 30% para os produtos importados. Os fabricantes e importadores justificam o aumento nos preços pela alta do dólar e das alíquotas de impostos. Em 2016, começa com preços tentadores no comércio de Porto Alegre. Os lojistas apostam nas liquidações com descontos de até 40% para estimular as vendas. Segundo o levantamento do CIN de lojas, muitos estabelecimentos começaram as promoções logo após o Natal. Segundo o levantamento do CIN de lojas, ou melhor... É preciso acertar o PTU, o IPVA e outras contas. Mas de início, 2016 tem um refresco para quem pretende fazer umas comprinhas. A temporada de ofertas pós-natal já começou com descontos animadores. Carolina escolheu diversas peças para provar. Agora para o verão tem bastante regatinha, bastante vestido. Nessa época a gente sempre aproveita, né? As compras de Cleonice renderam mais do que ela imaginava. Eu realmente conferi e o preço está pela metade. Está valendo a pena, dá para levar mais de uma? Está valendo a pena, estou levando. Vim para comprar uma, estou levando cinco. As liquidações são uma estratégia tradicional para evitar a retenção de estoque. Depois de um Natal em que as vendas caíram 10% para a maioria dos lojistas de Porto Alegre, as ofertas devem aquecer o comércio. O momento é propício para o consumidor procurar as lojas. Por quê? Porque o lojista fez seu estoque de Natal e esperava uma venda, que em alguns casos como eletrônicos não aconteceu. Eles não podem ficar com esse estoque, então tem que se desfazer com promoções. De acordo com o Sim de Lojas, 30% dos estabelecimentos estão com os estoques 17% maiores que no mesmo período do ano passado. Entre essas lojas estão as de vestuário, que devem oferecer os maiores descontos. Nessa aqui, por exemplo, as peças de verão podem sair pela metade do preço. Está sendo muito bom para nós, a gente está conseguindo vender a mercadoria que está ali. E 31% que foi uma venda muito boa para nós, porque o pessoal aproveitou a liquidação para levar para a praia, para as viagens, para usar o Réveillon ou o Branco que estava em liquidação. Então foi muito bom para nós. Quem não puder aproveitar as promoções agora, tem mais uma oportunidade em fevereiro, quando começa o Liquida Porto Alegre. Em Caxias do Sul, na Serra, o movimento nesses primeiros dias do ano também é intenso, com o período de liquidações. Os descontos variam e em alguns estabelecimentos podem chegar a até 70%. A procura tem gerado filas em frente às lojas. A expectativa dos comerciantes é superar as vendas do período em relação ao ano passado. Conforme o levantamento do CIM de Lojas e a CDL de Caxias do Sul, o fim de ano foi na contramão da crise, com aumento das vendas de 20% em algumas lojas no mês de dezembro. Na capital gaúcha, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura deve atingir os 31 graus. Em Novo Hamburgo, o tempo será nublado com algumas aberturas de sol. Faz 30 graus. Em Intramandaí, no litoral, condições semelhantes. A máxima chega a 27 graus. Desde o início desta terça-feira, os táxis de Porto Alegre já estão rodando aí com um aumento de 7,82% na tarifa. O reajuste foi solicitado pelo Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre e teve como base o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGP. A partir de hoje, aquela arrancadinha fica mais cara. 5 reais e 2 centavos. Até para quem vive do serviço, o reajuste divide opiniões. O pessoal fica meio assustado e provavelmente a concorrência vai aumentar com o Uber, né? Ainda é baixo para nós. Isso aí para mim não vai aumentar em nada. Eu acho pouco esse reajuste. O reajuste vem todo ano, né? Mas agora com essa questão do Uber aí vai ficar um pouquinho complicado para a gente. Porque essa questão da Uber já está prejudicando o nosso serviço. Mas o reajuste é normal todo ano. Para a gente sempre vem essa época do ano aí. O reajuste está previsto em uma lei municipal que garante o aumento toda vez que o preço dos combustíveis subir 8% ou mais. No ano passado, a gasolina para frota de táxis foi reajustada em 10,35%. Na prática, o quilômetro rodado passa de 2 reais e 33 centavos para 2 reais e 51 centavos na bandeira 1. E de 3 reais e 3 centavos para 3 reais e 27 centavos na bandeira 2. Com o reajuste, uma corrida que antes custaria 20 reais, agora sai por 21 reais e 59 centavos. São 2 reais a mais que vão pesar no bolso do consumidor. Vai pesar mais no bolso, né? Com certeza. A situação está cada vez mais difícil. A gente iniciou o ano e o que vem aí? Uma falsa ilusão de um aumento aí para o salário mínimo. A coisa está difícil e está subindo tudo. E aí é mais difícil ainda para eles, né? Subindo mais vai ter menos corrida, eu acho. Mas o aumento não para por aí. Outras taxas também sofreram reajuste. A hora parada passa para 17 reais e 80 centavos. Sacolas de supermercado, 70 centavos. Volume de mão e mala, 1 real e 45 centavos. E grandes volumes e animais de pequeno e médio porte, 7 reais e 5 centavos. E nessa listinha de aumentos, o que sobra para o usuário é se conformar. Olha, a gasolina aumentou, acho que eles têm que repassar, né? Não tem outra maneira. A Avenida Divisa e a Rua Comanda I estão bloqueadas para o trânsito de veículos no trecho entre as ruas Cruzeiro do Sul e Arapeí, entre o centro e a zona sul da capital. O motivo é a realização de obras municipais de infraestrutura e pavimentação. As intervenções fazem parte da duplicação da Avenida Tronco. Três novos pontos de ônibus serão colocados no trecho. Haverá também uma sinaleira na Arapeí, com a Cruzeiro do Sul. A EPTC promete manter a orientação para os motoristas. Mais de seis quilômetros passarão por duplicação na Avenida Tronco. E o projeto inclui a instalação de uma ciclovia. O investimento é superior a 124 milhões de reais. O investimento é superior a 124 milhões de reais. Em Caxias do Sul, tempo parcialmente nublado faz 29 graus. Na cidade de Passo Fundo, céu com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. A máxima é de 30 graus. Em Ijuí, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A temperatura é de 27 graus. Veja daqui a pouco, aberta a temporada nas piscinas públicas da capital. E em instantes, na série sobre a retrospectiva de 2015, projetos do governo gaúcho para o ajuste fiscal e os fatos polêmicos na Assembleia Legislativa. E em Ijuí, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovo 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 e possíveis trovo. Em Santa Cruz do Sul, o tempo será parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 29 graus. Em Santa Maria, a mesma condição. A máxima também é de 29 graus. Na cidade de Cachoeira do Sul, sol alternando com pancadas de chuva. Faz 26 graus. Cássio Trojildo, do PTB, assumiu a presidência da Câmara de Vereadores da capital. Réu na Justiça Eleitoral, o parlamentar está sendo processado por suspeita de compra de votos, no período em que foi secretário de Obras e Viação da capital. No ano passado, ele chegou a ter o mandato cassado, mas uma liminar garantiu sua permanência no cargo. Agora, o caso está de novo nas mãos do TSE. Trojildo foi eleito com 23 votos favoráveis e 3 contrários. Um ano de polêmicas na Assembleia Legislativa. Mandatos sobre suspeição e votações complexas, movimentar a rotina dos deputados, as medidas de ajuste econômico enviadas pelo governo do Estado, tensionar o plenário. Na segunda reportagem da retrospectiva 2015, você também relembra que uma caravana pelo Estado mostrou os números do déficit público que o governo trabalhou no. Em apenas sete dos últimos 44 anos, o governo conseguiu gastar menos do que arrecadou. Em 2015, por exemplo, vão faltar 5 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres públicos. A folha líquida do Poder Executivo é de 950 milhões de reais, mas os gastos totais, incluindo fundações, autarquias e outros encargos, se aproximam de 1 bilhão e 200 milhões. Ou seja, faltam 360 milhões de reais para fechar a conta dos salários de julho. Não vamos ter condições de pagar a folha de pagamento no dia. Para combater o déficit, um pacote de medidas chega aos deputados. Entre elas, a que propõe reforma na aposentadoria dos servidores públicos. A ação do governo provocou protestos nas ruas, na praça, dentro da Assembleia Legislativa. Professores, funcionários das fundações estaduais e ligados à segurança e saúde do Estado fecharam todas as entradas da Assembleia desde o início da manhã. Funcionários do Legislativo e deputados que chegaram para entrar no prédio foram impedidos. O presidente da Assembleia e lideranças do movimento unificado negociaram a realização de uma reunião com os líderes dos partidos. Nós não queremos turma nenhum, por isso que nós queremos que o negócio é aqui. Nós vamos fazer um corredor e vão passando todos os deputados que são... Não, não, senhora. Não, para um pouquinho. A casa é nossa. Nós vamos convidar vocês para entrar. Mas o acordo não foi cumprido. Essa previdência é para daqui a 40 anos, gente. Não é para agora. Podemos discutir, tirar o 62 e discutir isso aí, senhor. Por causa dos projetos, o clima foi tenso no entorno da Assembleia Legislativa durante toda a manhã. O acesso ao parlamento amanheceu bloqueado. Perto das 11 horas, manifestantes conseguiram derrubar parte das grades que impediam o acesso à Assembleia. Eles chegaram próximo à entrada principal. Por causa do tumulto, a Brigada Militar, que já estava no local, foi acionada. Depois, mais tensão e novo tumulto. Três pessoas chegaram a ser detidas e a cavalaria da BM formou um novo bloqueio. O pelotão de choque teve que ser acionado. Muitas das votações foram apertadas, como a que propõe o aumento do ICMS. A alíquota básica passou de 17 para 18%. Já para energia elétrica, álcool, gasolina, telefonia móvel e fixa, o percentual de imposto subiu de 25% para 30%. O projeto do governo foi aprovado por apenas um voto de diferença. Na última semana de dezembro, uma sessão extraordinária convocada pelo governador apreciou a sexta fase do ajuste fiscal. O prédio da Assembleia foi isolado pela Brigada Militar desde o início da manhã e as votações se estenderam pela madrugada. Dos 30 projetos, 26 foram aprovados, entre eles o mais polêmico, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Ela vincula reajustes ao funcionalismo e investimentos ao crescimento da receita. O ano na Assembleia também teve a renúncia do deputado Bacégio, do PDT, que não evitou a cassação do mandato por quebra de decoro, votada pelos deputados em plenário. O parlamentar sofre a ação na justiça por desvio de recursos e emprego de funcionário fantasma, entre outras irregularidades. Diógenes Bacégio anunciou a renúncia ao vivo num programa da Rádio Guaíba. Ele sustentou que é inocente no processo que o acusa de ter ficado com o salário de assessores e sugeriu que está sendo perseguido politicamente. Criou-se um processo onde, por intermédio de gravações cortadas e editadas, buscam de modo obsessivo e irracível a cassação do mandato popular a mim otorgado. Desde novembro, a operação Gol Contra do Ministério Público investiga o deputado Mário Jardel. O ex-jogador do Grêmio é suspeito de falsificar notas fiscais para receber diárias, contratar funcionários fantasmas, exigir parte dos salários e comprar drogas com dinheiro público. Em função disso, o parlamentar foi afastado da Assembleia por 180 dias, mas recuperou o cargo por ordem judicial. A partir de fevereiro de 2016, Jardel pode ser cassado. A Comissão de Ética recomendou a perda do mandato por quebra de decoro parlamentar. A Corregedoria do Legislativo também recomenda a cassação. Os protestos também ocuparam as ruas contra o governo federal. Em março, em abril e em agosto, mais manifestações. Os manifestantes deram início à caminhada no Parque Moinhos de Vento, região central da cidade, por volta das três horas da tarde. Através de faixas, cartazes, camisetas e carros de som, eles pediram pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Criticaram o valor dos impostos, protestaram contra a corrupção e o escândalo da Petrobras. O protesto reuniu cerca de 30 mil pessoas na capital, segundo a Brigada Militar. Já os organizadores estimaram em 40 mil. Dezembro também foi mês de protestos. No dia 11, integrantes da Central Única dos Trabalhadores, Movimento Sem Terra, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e Movimentos Sociais fizeram uma caminhada no centro de Porto Alegre em favor do mandato constitucional da presidente Dilma e contra o impeachment. Segundo a Brigada Militar, participaram 1.500 pessoas. No domingo, dia 13, manifestantes em favor do impeachment se reuniram no Parque da Redenção. De verde e amarelo, com faixas e cartazes e músicas, eles pediram o fim do mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas o movimento foi menor do que os anteriores. Segundo a Brigada Militar, mil pessoas participaram do ato. E um outro tipo de protesto, mas daqueles que geram medo, insegurança e violência, atingiu a capital. Foram vários ataques a ônibus e lotação em represália a ações policiais. Bom, a gente vai falar agora de economia. A Bolsa de Valores da China antecipou o fechamento do pregão de segunda-feira, com sete pontos percentuais de queda. O reflexo imediato foi a quebra das bolsas europeias, Nova York e Tóquio, entre menos 4% e menos 2%. O Banco Central Chinês interviu. O mercado fechou em 1% na estação desta terça-feira, mas segue afetando aí papéis nas bolsas de valores de diversos países ao redor do mundo. E até que ponto esse abalo mundial pode repercutir aqui na economia brasileira? A gente vai falar mais a respeito com o economista da Fundação de Economia e Estatística, a FE, o Augusto Pinho de Bem. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Seja bem-vindo, tudo bem. Bom, primeiramente, o que pressionou essa questão dos mercados para que ocorresse o que aconteceu ontem? Podemos elencar alguns fatores de curto prazo, como o décimo mês seguido com queda na produção industrial, que veio um pouco abaixo do previsto pelo mercado. O que diz a China. Na China, né? Estamos falando do quebra... Do circo de Baker da economia chinesa, né? Devo ver uma queda muito acentuada, alguns fatores de curto prazo podem ser apontados, né? Como esse indicador negativo pelo décimo mês seguido. Há também uma questão de uma medida tomada em 2015 para conter a queda da Bolsa, que foi a limitação para a venda de papéis por grandes acionistas. Há alguns fatores de curto prazo, pode tentar explicar, mas há uma questão maior atrás, né? Que é a perspectiva com os emergentes, né? Ela tem sido muito piorada nos últimos anos e a própria China vai passar por um processo de desaceleração bastante forte. Então, as perspectivas, não somente com a economia chinesa, como os demais emergentes, elas têm se depreciado bastante esse ano. E isso tende a ser um fator de incerteza e de risco bastante forte para a economia, tanto a chinesa quanto a mundial, agora em 2016. Esse cenário que a gente viu ontem, que está acontecendo um pouco hoje, é um cenário que vai ser uma constante no ano desse ano de 2016? É algo que pode influenciar bastante a economia interna aqui no Brasil? É muito difícil falar sobre a questão do mercado acionário, visto que ele é muito volátil e a China tem uma característica de ter um mercado acionário bastante volátil. Agora, a questão da perspectiva negativa quanto aos emergentes, ela deve se manter ao longo de 2016. A China ainda vai ter uma desaceleração de um patamar que se via há alguns anos atrás, de 10% para 6,5%. Isso acaba também por influenciar o preço das commodities. E isso afeta mais fortemente as nações emergentes. Já vemos na América do Sul, não apenas o Brasil tem tido bastante dificuldades, como nossos vizinhos também acabam por ter commodities como seus maiores produtos de maior importância, que têm trazido problemas nas transições correntes e desvaluações cambiais e logo inflação. Então, esse cenário difícil, ele tende a se concentrar por um período bastante longo de tempo. O Brasil, então, em virtude desse cenário que a gente viu, o governo não pode se descuidar dessa questão de ajuste fiscal, as medidas que estão falando. O Brasil, ele está com um cenário bastante difícil. Uma recessão, o governo tentando fazer um ajuste fiscal no momento recessivo, que pode ainda acabar por aprofundar. Mas a questão do câmbio, que também está influenciando bastante no índice de preços, podemos ter uma volatilidade agora no curto prazo, dependendo também da questão política, que é bastante importante. Então, acaba sendo mais um ponto de incerteza e que pode prejudicar as expectativas para a economia brasileira, que já estão bastante depreciadas. Podemos ver previsões de PIB cada vez menores e também o da inflação cada vez maior. Podemos ter um novo, uma nova aumento do dólar, talvez no curto prazo, no médio, é muito difícil de prever, mas se prever que termina em 4,20. Então, traz mais problemas para o curto prazo, principalmente para a questão da inflação. Está certo. Conversamos com Augusto Pinho de Bem, economista da Fundação de Economia Estatística, Fé. Augusto, muito obrigado pela tua gentileza e tua atenção conosco. Obrigado. Na TVA e o canal aberto. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Uma ação alerta para a importância de oferecer água aos animais. O projeto Vila dos Peludos criou a campanha Água para quem tem patas. Um mutirão, organizado pelo Vila dos Peludos, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Animais, foram distribuídas vasilhas e informativos à comunidade no entorno da Rua Voluntários da Pátria. Também foi feita a vacinação e o agendamento de castração. Diversão garantida para se refrescar durante os meses de verão. Parcerias e espaços públicos oferecem aulas de natação e lazer para todas as idades nas piscinas comunitárias. A infraestrutura oferece segurança. É necessário apenas se cadastrar na prefeitura ou estar matriculado na rede pública de ensino. Prepara que agora é hora do show dentro d'água. Com um calor de 28 graus em plenas férias, tem muito estudante preferindo participar das atividades da escola. Se não estivesse aqui agora, ia estar fazendo o quê? Eu ia estar dormindo. Dormindo? Com esse calor? Não dá, né? Não. E tu, o que ia estar fazendo se não estivesse aqui? Deitado, olhando televisão. Cerca de 1.500 alunos da rede municipal estão no Escola Aberta, uma parceria da Secretaria de Educação com a Fundação Educacional do Inter, Sesc e Irmãos Maristas. Ainda há vagas em algumas das 35 escolas inscritas no projeto. O principal é a diversão, mas também tem hora para o aprendizado. Através do lúdico, nós podemos também fazer com que as crianças aprendam, este ano, nós estamos misturando as regiões da cidade, que é para fortalecer essas relações, esse vínculo com as crianças e também o aprender. O Cauã aprendeu que é bom ter disciplina até debaixo d'água. Eu só estou pedindo para a professora para dar ponte. Mas ela disse que não pode. Daí eu peço para ela, ela vai deixar? E se ela não deixar? Daí eu não faço? Mas não são só os estudantes que podem se divertir. Hoje, iniciou a temporada das piscinas públicas em Porto Alegre. São seis locais abertos à comunidade de terça-feira a domingo até o fim do verão. A da Vila Floresta foi toda pintada em parceria com a comunidade. Basta se inscrever. A participação é mediante a confecção de uma carteirinha onde a gente pede que a pessoa traga uma foto, um documento de identidade e um comprovante de residência. As irmãs Luísa e Marina mal podiam esperar para cair na água e sentir o gosto do verão. O que representa essa piscina para vocês aqui? Diversão, alegria, amizades novas, porque a gente sempre faz isso todo ano. A gente se diverte e é muito bom. É muito legal. Em Uruguaiana, sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Faz 29 graus. Na cidade de São Borja, a previsão é de tempo nublado com algumas aberturas de sol e máxima de 30 graus. Em Alegrete, períodos de nublado com pancadas de chuvas. A temperatura chega a 30 graus. Veja a seguir, ONG Caminhadores RS promove atividades de lazer e aventura para deficientes físicos. E também conheça uma trilha para a prática de rapel em Cachoeira do Sul. Agora é esporte aqui no canal aberto e quem fala sobre isso é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do canal aberto. Obrigado pela sua audiência. Pois os três times gaúchos foram bem na Copa São Paulo de futebol júnior. O Inter goleou o Serrano da Bahia por 6 a 0, mais um 6 a 0 do Internacional. O Grêmio venceu por 2 a 0 o Santos do Amapá. O Juventude ganhou do Tanabi por 1 a 0. Na terceira rodada, o Inter joga amanhã com o São Carlos. O Grêmio enfrenta o Ituano e o Juventude joga contra o América de Rio Preto. Os três clubes têm boas chances de passar para a próxima fase da competição. Saímos do futebol e falamos em atletismo. Começa a última fase de instalação da nova pista da Sojipa. Mais uma etapa da instalação da nova pista de atletismo da Sojipa começa hoje. Por isso, o local está interditado e só volta a ficar à disposição quando for concluído o trabalho nas primeiras semanas de fevereiro. A nova pista, quando pronta, será a melhor do Brasil e atenderá aos mais rigorosos controles de qualidade do mundo, além de ser aprovada e certificada pela Federação Internacional de Atletismo, tendo uma durabilidade entre 20 e 25 anos. Em ano olímpico, aí uma baita ação da Sojipa, né? Como também uma grande ação é a ONG Caminhadores RS, que realiza atividades de lazer para pessoas com deficiência em meio à natureza. Eles levam, por exemplo, cadeirantes para fazer trilhas com cadeiras especiais e fazem banhos de mar com acessibilidade em cadeiras anfíbias. Para falar sobre este importante, importantíssimo trabalho, aqui no estúdio recebemos Rotechild Prestes, presidente da ONG Caminhadores Rio Grande do Sul. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Fala um pouquinho para nós a respeito dessa ONG e desse trabalho que é desenvolvido tão extraordinariamente. A ONG Caminhadores, desde 2003, ela faz ações voltadas para nós, pessoas com deficiência. Na época, nós entendemos que tudo o que se fazia para a pessoa cega, surda, usuário de cadeiras de rodas, era muito pouco, ou não se fazia muita coisa. Então, de lá para cá, a gente começou a criar uma série de programas e um desses programas é os passeios de trilhas junto à natureza, em que a gente leva o cego, o surdo, o dao e também o cadeirante, numa cadeira específica, uma cadeira que a gente chama de off-road, para fazer trilha, que é um sucesso, né? Então, todo mês a gente está no meio do mato. E o programa de verão, que desde 2011, a nossa ONG é pioneira no Estado, que trouxe para cá a prática do banho assistido em cadeiras anfíbias, onde as pessoas com dificuldade de locomoção, paraplésticos, tetrapléticos, têm o privilégio de tomar o banho de mar, de lagoa ou de cachoeira. Eu acho isso tão extraordinário, essa ação de vocês. E eu pergunto, quantas cadeiras vocês têm hoje? Hoje nós temos três cadeiras, né? Recentemente lançamos uma campanha, Formiguinha, que foi um sucesso. Ganhamos duas cadeiras de uma empresa que entendeu e viu que o nosso projeto é um projeto sério e que realmente cumpre um dos artigos, né? Um dos capítulos 9 do nosso estatuto, que entra em vigor amanhã. E o artigo 42 está dizendo que as pessoas com deficiência também têm direito ao lazer. Mas sem dúvida. Não quer dizer que quem é deficiente não vai poder tomar banho de mar, de piscina, né? Mas geralmente as ações que quem não é do meio oferece são ações sem a tecnologia e sem expertise. A nossa ONG leva a tecnologia para aquela pessoa que não consegue se mexer, somente mexe os olhos. Ela vai para o banho também, usando a nossa cadeira com a nossa expertise. E deve ser uma emoção extraordinária, né? Muitas pessoas relatam que é o seu primeiro banho, nunca tomaram banho de mar, nunca foram na cachoeira, ou fazia 15 anos que adquiriu a lesão, não tinha tomado banho de mar. Ou como o ano passado, no verão, uma menininha, mãe, essa água do banho do Lamy é a melhor do mundo. Que espetáculo. Aqui, praia nossa, praia Porto Alegre. Sensacional. Rute Shield, o nosso tempo é pequeno, mas a gente vai voltar a falar contigo a respeito disso. Amanhã tem o lançamento do estatuto. Isso, nosso estatuto. O estatuto que demorou 15 anos. 15 anos, praticamente 15 anos. Mas quem quiser colaborar com essa ONG tão séria, de tanta credibilidade, um telefone para contato. É o 8464-4301. Repete devagarinho. 8464-4301. Ou nas redes sociais. Basta colocar no Google, Caminhadores RS, estamos na primeira linha. Parabéns pelo trabalho e conte sempre conosco aqui da TVE, do Canal Aberto e do TVE Esportes. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Na cidade de Bagé, sol alternando com pancadas de chuva. Faz 29 graus. Em Pelotas, céu encoberto ao longo do dia e temperatura de 27 graus. Rio Grande, no litoral sul, com o tempo parcialmente nublado e as máximas chegam a 30 graus. Começa a venda de ingressos para o Porto Verão Alegre. A 17ª edição do Festival Cultural reúne 58 espetáculos de teatro, dança e música. Ingressos antecipados custam 25 reais e podem ser comprados no DC Shopping, Teatro Bourbon Country, Praia de Belas Shopping ou pela internet. A programação completa está no site portoverãoalegre.com.br. No fim de ano, costuma-se lembrar do Natal e do Ano Novo como as principais datas comemorativas. Mas em lugares da América Latina, o dia principal de comemorações de fim de ano é o Terno de Reis, em 6 de janeiro. E quem nos fala mais sobre essa data é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Boa tarde, Demetrio. Agora mesmo chegamos na beira do seu terreiro para cantar e tocar Licença Peço Primeiro. Meu senhor dono da casa, acordai-se e estás dormindo. Venha ver a estrela d'alva que bonita está saindo. Quem reconhece isso? Eu sei que tem muita gente que está escutando que está reconhecendo. Isso aí são estrofes, são coplas típicas, quadras típicas do Terno de Reis. Assim como a gente ouve falar tanto nas folias de reis, no reisado, nesses formatos de comemoração do Dia de Reis e de todos os dias que antecedem o 6 de janeiro, desde o Natal, pelo Brasil afora, aqui a gente tem as nossas e que se chamam Ternos de Reis. Ternos de Reis pela formação, as formações variam. Muitas vezes essas formações podem ir a oito pessoas, costuma ser o máximo. Estou me baseando em alguém que pesquisou cuidadosa e amorosamente os Ternos de Reis do Rio Grande do Sul, que foi o Cortes. Mas o interessante do Terno de Reis é que eles nos remetem à nossa condição açorita, à nossa condição açoriana, mesmo onde, de uma certa maneira, existe uma hegemonia da cultura gaúcha, daquela cultura campeira, da metade sul, da fronteira com o Uruguai, da fronteira com a Argentina. O Terno de Reis tem uma força muito grande, como de resto, tudo o que é do arquipélago dos Açores e nos chegou na forma de traços culturais, porque nós somos muito açoritas. A campanha oficial de povoamento da nossa região com gente ilhoa, como se dizia, ilhéus dos Açores, não foi pouca coisa. É por isso que a gente tem ainda vivos, e deve preservá-los, deve conhecê-los, deve incentivá-los, os Ternos de Reis. Sempre com um aspecto familiar, são comuns as famílias que se dedicam ao Terno de Reis. E essa coisa linda, comunitária, dá visita. Isso que eu cantei para vocês é o anúncio da visita, são as estrofes de quem está chegando na casa de alguém. É um ó de casa, artístico, bonito. Aí compartilham licores, bebidas, comidas, desta forma que recorda o dia e o momento do Natal, que é posterior ao nascimento. Natal, eu digo no sentido de todo o período, que é o momento da chegada dos Santos Reis. Até hoje, no Uruguai, na Argentina, na maior parte dos países de língua espanhola, o dia dos presentes é o dia de Reis. E isso é lógico, comemorar reis, comemorar aquele gesto tão bonito, aquela busca daqueles reis guiados pela estrela, é uma tradição que realmente vale a pena ser cuidada e ser mantida. Sobretudo, quando tem um formato tão puro e tão próximo. A gente vai aqui ao litoral do Rio Grande do Sul, a gente vai ao Osório, a gente vai ao litoral sul também, e vai encontrar, como em muitos outros lugares, vai encontrar Ternos de Reis inteirinhos. Com aquela voz agudinha daquele tenor que se chama típle, que curioso, que coisa mais castelhana. Típle pode ser a corda aguda de um violão, pois para nós é o cantor do terno. Com o mestre, com o contramestre, com o ajudante, com todo o cerimonial de um terno de reis e a beleza comunitária que isso tem. Terno de reis é a nossa dica do sul da terra de hoje. Obrigado, Ametro. Agora, nós vamos conhecer uma sugestão de trilha para o ecoturismo. Rapel e caminhada em meio à natureza. Uma dica para quem ali é vida saudável e diversão. Aos domingos, um grupo de pessoas ligadas a uma academia organiza o passeio até a localidade de Serro Branco, no interior de Cachoeira do Sul, na região central do estado. E quem nos mostra é a reportagem da TV Cachoeira. No grupo, de mais de 20 integrantes profissionais de várias áreas e, entre eles, estudantes de educação física. Mas todos têm em comum o gosto pela aventura. Tudo que oferece esse lado fitness, o lado de aventura, o lado de brincar na natureza mesmo, isso aí está evoluindo bastante. Tem um caminho que é para o pessoal mais sedentário, que é um caminho bem tranquilo, é bem trilha do pessoal vendo a natureza, a paisagem. E tem um caminho que a gente já sobe com corda, que é aquela coisa mais braçal. E é mais ou menos isso aí. E tem a parte do rapel, né? O rapel a gente faz com duas descidas, com corda de segurança e tudo mais. Antes do início, algumas dicas são sempre valiosas. O caminho não oferece muitos riscos, vamos dizer. É água, o que é principal, a pessoa sempre se manter hidratada. E alguma coisa para comer, porque a gente oferece o almoço no final da atividade. Então, se a pessoa quer levar uma barra de cereal, quer levar uma bolacha para comer durante o caminho ali, é perfeito. No caminho, uma natureza deslumbrante. O canto dos pássaros e o barulho da água caindo para quebrar um pouco do silêncio enquanto a mente reflete. Eu estou achando muito legal o contato com a natureza, os lugares que a gente nem imagina ter, né? Está muito legal, divertido. É uma experiência nova para mim, que eu nunca tinha participado. Eu estou gostando. Meio cansativo, mas está bom. Para quem quiser participar da aventura, o custo total é de 40 reais. Isso inclui o transporte, a alimentação e a descida de rapel. O almoço tem aquele gostinho de comida campeira. As panelas e utensílios são rústicos para dar um sabor diferente. Eu indico assim, é muito bom, fora que você fica na tranquilidade e é muito bom. Quem participa pode ainda se refrescar com a água natural. A água geladinha da nascente fica na parte mais alta da trilha. O tempo total da trilha é de duas horas. Lembrando que tem aí a parada do almoço que não foi contabilizada. Tranquilo, está de boa. É muito bom, é contato com a natureza, ouvir o barulho da água, é tu molhar a cabeça debaixo d'água, parece que te alivia todo o teu estresse. É muito bom. Nossa, é gratificante. Ver a natureza, esse contato mais próximo com áreas primitivas, faz a gente renovar. E parece que a gente ganhou uma vida extra para poder seguir no dia anterior e seguir com o trabalho e tudo mais, bem mais relaxado e bem mais livre desse estresse do dia a dia. A trilha encerra com o rapel e aquele banho de cachoeira. Nesta quarta-feira no Canal Aberto vamos falar sobre um levantamento do Procon que aponta abuso de preços na gasolina em Porto Alegre. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.